Você sabia que em Os Incríveis, o Sr. Incrível é extremamente famoso no mundo da Pixar, e ele chegou até mesmo a aparecer em Procurando o Nemo, mais especificadamente na capa de uma HQ que o menino lia na sala de espera do consultório. Pouquíssimas pessoas conseguiram ver esse detalhe, mas é realmente o Sr. Incrível.